Walter Benjamin dizia que, a rigor, não existe monumento de cultura, de civilização que não carregue consigo também elementos de barbárie. Uma coisa muito impressionante nesse sentido, dessa convivência entre civilização e barbárie, acho que pode ser encontrada em uma matéria do jornal Eu País, que trata das políticas europeias de destinação de recursos para países como Mauritânia, Tunísia, Marrocos, destinadas, no essencial, à captura de pessoas que tentam emigrar para a Europa ilegalmente, como dizem os europeus, as autoridades europeias, e, de alguma maneira, trazê-los para esses países, considerando, em complemento a isso, essa captura que eles sofrem para que se impeça a sua chegada no território europeu, essas pessoas são destinadas a áreas desérticas e abandonadas a sua própria sorte pelos países que eu disse para vocês, Mauritânia, Tunísia e Marrocos, pelo menos. Parte dessas atividades nesse país são financiadas por dinheiro da União Europeia, o que não deixa de ser incrível. Em particular, porque, obviamente, esse tipo de iniciativa derroga por completo todas as convenções das quais a Europa participa no âmbito dos direitos humanos. E aqui, portanto, dando novamente razão a Benjamin, essa composição entre civilização e barbárie, coisa que precisa ser denunciada porque a questão migratória, que já é um problema importante em termos mundiais, por força de deslocamentos, guerras, enfim, condição econômica muito ruim, perseguição política, vai se tornar mais complexa, visto que, em particular, as mudanças, a emergência climática pela qual a gente passa, vai produzir uma quantidade muito significativa de deslocamentos. E, obviamente, se a gente continuar nesse diapasão, vamos dizer assim, uma vez mais os pobres vão ser massacrados quando tentam, quando muito e precariamente, sobreviver.